O que são habilidades e competências? Você estudou errado até hoje para o Enem, pois não sabia diferenciar e o que significam essas duas expressões? Basicamente é o que direciona a formulação dos conteúdos que vão te avaliar. Então fica atento, pois habilidades são os elementos que nós podemos treinar para que você desenvolva. Você tem a necessidade de ter a habilidade de interpretar muito bem um texto, que é de longe a principal competência exigida pelo Enem. Isso mesmo, as habilidades de leitura podem ser desenvolvidas para que você se torne competente para conseguir interpretar quaisquer tipos de texto, por exemplo, uma obra de arte. Então nós temos que ter em mente essas duas características para podermos nos preparar. Por isso que não vai cair nome, data e não é isso que vai te avaliar. Então um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!